Alegria! Música do povo, música pro povo, Léo Santana assaltando e homenageando a todos nós negros. Vem que vem! Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor, ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor, ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor. Faraque Obama, Léo Santana, Nelson Mandela, o Tiaguinho, Gilberto Gil, Anderson Silva, joga a mão pra cima e vem. E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito, aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becruz e bielas, aqui só tem negão. Quebra galera! De favela, becruz e bielas, aqui só tem negão, vai! Aqui só tem negão, pra cima, aqui só tem negão. De favela, becruz e bielas, aqui só tem negão. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. Aí minha galera, sinceridade, vim que vem! O que é do que tu grita, quem é favela grita, quem é do que tu grita, vai! E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito, aqui só tem negão, aqui só tem negão. O que é do 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 que Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Barack Obama e Léo Santana O nome de um gaúcho Carlinhos Brown, Ivete Sangalo Claudinha Leite, Daniela Mercury, vem E se você não é negro, se junte a nós Que tudo preconceito, aqui só tem negão Aqui só tem negão, de favela, de cruz e vielas Aqui só tem negão Aqui só tem negão, de favela, de cruz e vielas Aqui só tem negão, vai, aqui só tem negão Pra cima, quebrando Hoje em favela, de cruz e vielas Aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão Aqui sou minha galera, mão pra cima e canta aí E quem é do gueto grita, quem é favela grita Quem é do gueto grita, vai, 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 vai E quem é branco grita, quem é negro grita Quem é favela grita, tem que ver E se você não é negro, se junte a nós Que não tem preconceito, aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão De favela, de cruz e vielas Aqui só tem negão Aqui só tem negão, quebra galera E já vou de favela, de cruz e vielas Aqui só tem negão, vai Salve, salve, lê, aê Malê de valê A todos os blocos e safros Ô Lodô A faixa e estilo gigante É tudo nosso Bucisa Ê, 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 ê Aqui só tem negão Aqui só tem negão Aqui só tem negão Obrigado.